Tem duas irmãs que eu gosto sempre de fazer esse registro aqui, cantam no Frutos da Terra desde pequenininhas. É uma dupla e sempre vinha trazida pelo pai e continua o pai acompanhando. Acompanha os meninos e acompanha também na viola, que é o albeni, Kelly e Kenia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Milton. Bom dia a todos de casa. O que vocês vão cantar hoje? Um modão muito bonito, Lá Onde Eu Moro. Pois é, remete todo mundo às raízes rurais, né? Exatamente. Com Kelly e Kenia, Lá Onde Eu Moro. Lá Onde Eu Moro É um recanto encoberto Mas parece um céu aberto Cheio de tanta beleza Lá Onde Eu Moro Minha vida é mais vida A paisagem colorida Pela própria natureza Lá Onde Eu Moro Quem deseja conhecer Eu ensino com prazer Com toda satisfação A minha casa não é lá muito bonita Mas quem me fizer visita Eu recebo de coração Lá Onde Eu Moro Lá onde eu moro É cercado de arvoredo O sol se esconde mais cedo Demora a surgir o luar Constantemente Constantemente Corre água cristalina Lá no alto da colina Como é lindo a gente olhar Lá onde eu moro A gente não fica triste Tristeza lá não existe Embora seja um recanto Lá onde eu moro É mesmo um paraíso Nos lábios só tem sorriso Dos olhos não se ver pranto Lá onde eu moro Quando é de madrugada Corjei a passarada Prenúncio de um novo dia O chororó Pia triste na queimada Ao longe lá na invernada A caldorninha subia Por nada troco Meu pedacinho de terra Minha casa ao pé da serra Meu campo vestido em flor Chão abençoado Recanto dos passarinhos Onde eu moro É um ninho De paz, ternura e amor Onde eu moro Onde eu moro É um ninho